Olha Sempre te amei demais Eu sempre quis ficar Juntinho de você Olha Já revelei pro mundo inteiro Que o meu amor por você é verdadeiro Olha Quem ama não esquece Quem ama oferece A vida se preciso for E pra provar que eu te amo Hoje eu venho lhe dizer Que já entreguei a minha vida por você Aquela dor na cruz que eu sentia Com aquele gesto eu dizia Claro Que eu te amo Pra não te ver nos braços do inimigo Sofrendo para sempre no castigo Hoje Pros meus braços eu te chamo Eu tenho um paraíso pra te oferecer Eu tenho vida nova pra você viver Eu tenho salvação, eu tenho luz Eu sou o rei da glória Eu sou o Jesus Sou tudo Basta só você querer Olha Quem ama não esquece Quem ama oferece A vida se preciso for E pra provar que eu te amo Hoje eu venho lhe dizer Que já entreguei a minha vida por você Aquela dor na cruz que eu sentia Com aquele gesto eu dizia Claro Que eu te amo Pra não te ver nos braços do inimigo Sofrendo para sempre no castigo Hoje Pros meus braços eu te chamo Eu tenho um paraíso pra te oferecer Eu tenho vida nova pra você viver Eu tenho salvação, eu tenho luz Eu sou o rei da glória Sou Jesus Sou tudo Basta só você querer Eu sou o rei da glória Eu tenho um paraíso pra te oferecer Eu tenho vida nova pra você viver Eu tenho salvação, eu tenho luz Eu sou o rei da glória Sou Jesus Sou tudo Basta só você querer Basta só você querer Olha